Draft 93, será que é uma realidade ou uma ilusão? Bom, alguns inscritos, na verdade não alguns, acho que um ou dois, botaram nos comentários que conseguiram 93. Aí eu pensei, será que é verdade? Será que ele tá zoando? Será que de fato ele conseguiu? O único jeito de a gente saber é tentando também. 92 a gente tem conseguido direto e o draft tá num momento assustador de bom. Então esse é o nosso objetivo, focar no 93. E é claro que tem cartinhas que a gente quer ainda testar, tipo o Vinicius Nortotti e o Ronaldinho Gaúcho, o futuro estrela que é maravilhoso, mas ele não apareceu ainda. Inclusive teve gente aí que comentou que conseguiu também o Ronaldinho Gaúcho. Bom, esse início aqui já tá meio tímido, né? Jogadores mais ou menos, agora a gente tem o futuro craque, mas aí a gente tem o close aqui, tem mais classificação geral. E agora temos o Tomori, de volante. Mano, time bem mais ou menos, né? Esperava mais o 4-3-3 de cara. O 4-3-3 tem sido muito apelado, mas muito, tem ajudado bastante. Mas esse início aqui realmente está tímido. Tudo bem, vou pra Mecano. Vamos ver pra lateral esquerda, então. Aí veio o Theo Hernandes, hein? Tote, essa cartinha aqui. Mano, dá licença. E ele faz um estrago lá na lateral esquerda. E aqui a gente vai ver o Erta. Agora recadinha pra galera que é bom no EA Sports FC 24. Fica ligado nisso aqui. Chegou a oportunidade de concorrer a 8 mil euros em prêmios e ainda fazer uma viagem para Paris de graça. Tendo uma experiência completamente VIP. Já está acontecendo as classificatórias da quarta temporada da L1 Tour. E os jogos do Qualy da América Latina vão acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro. E o campeão da região já garante 500 euros em premiação, além da vaga pra disputar o presencial que acontece na França, em abril. E fica ligado, porque o torneio é válido para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Series S. E a competição do EA League One Tour é para todo mundo. E atenção ao modo de jogo. Somente times da League One e todos os times com 95 de classificação geral. E a inscrição é gratuita e ilimitada para todos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você não perder nada. Então corre lá para ver. Vamos fechar com quem não gol. Temos o Lohris aqui. Temos o Terratiano. Ou Terraciano. Goleiro reserva. Temos já aqui um 85. Então o goleiro já deu ruim, né? Dois goleiros 85. Agora foi bom, hein? Temos o Cafu e o Zanetti. Mas aí o Cafu dá licença, né, amigo? Lateral não é um problema para a gente, né? Cafu e Teo Hernandes Totti. Estamos muito bem de laterais. Tô louco. E a Donniei não para. Tem o Frimpong. Mano, se ele jogasse de ponta direita, eu botaria ele lá na frente. A Ona também. E ela joga de lateral esquerda e lateral direito. Nossa, eu tô muito bem aqui, mano. E tem o Jiménez. Caramba, como é que eu vou rejeitar um Totti? Meu Deus do céu. E agora? Será que eu ligo para a Zaga mesmo? Mano, que tristeza deixar a Totti, velho. Que tristeza, né? Vou pegar a Ona, vai. Por enquanto deixa assim. Depois a gente pensa o que faz. Esse Cafu não joga na Zaga. Se ele jogasse, ele seria nosso zagueiro. Temos o Raj aqui. 90. Tô pensando em botar ele de meio campo central. E agora, Bolden. Olha, só o Ronaldinho Gaúcho mesmo para salvar esse time, tá? Eu não tô botando fé, não. A gente vai ter que montar outro time. Aqui temos o Mertens. Esse 4-3-3 aqui veio meio para o ataque. Ah, boa, Donnie. Aí mandou um Maldinizaço aqui para dar aquela força para a gente. Precisava de um ponta direita também. Nossa senhora. Donnie melhorou nossa Zaga rapidinho. Não posso mais reclamar da Zaga, hein? Temos bons zagueiros. O problema é que o ataque não está legal, né? O ataque não ficou do jeitinho que a gente gosta. E não vai ter... Olha o Sonco. Eu ia falar Sancho. Falei isso. É o Sonco, mano. Não é o Sancho, não. Tô maluco. Fechamos com... Rafa. Beleza. Time com boas peças, mas um time mais ou menos. Então vamos montar outro agora. Rapaziada, famosa tática agora, gente. Saudades. É uma tática boa para a gente tentar o Ronaldinho Gaúcho, né? Vou começar aqui com o Drogue Bar, 91. Tinha até o Raul que era melhor, né? Viajei. O Cruyff ali é melhor, mas sempre aparece o... É ele? É ele? É ele, Brasil? O Ronaldinho chegou. Cinco de fintas. Até me ajeitei aqui na cadeira, né? Pô. Né? Tem que me ajeitar aqui. Chegou o cara, Ronaldinho Gaúcho. Olha o sorriso do homem. Mano, cinco de fintas. Vamos lá. Joga de ponta esquerda. SI, meio campo ofensivo. A gente vai usar ele de meio campo ofensivo. Ele tem tudo acima do 90, tirando a defesa e o físico. Poderia ter dado um pouquinho de físico a mais, hein? Um 87. E aqui tem a história dele, beleza? E os dois players saíram dele e são muito bravos, né? Que é o Malvadeza. Consegue fazer mais fintas exclusivas em bolas rasteiras ou aéreas. E é muito mais ágil em dribles de corpo. E ele tem simplesmente o pé de vento. Meu amigo, Ronaldinho Gaúcho chegou. Eu estou vivendo um sonho. E Pelé! Fala deles! E tinha o Zico. Se aparecer o Zico agora mesmo, fechou. Aí o Ronaldinho, Pelé e Zico. Ah, não, não. Nossa senhora. Caiu, mas está tudo bem. Nem dá para reclamar muito, né, velho? Tá. Agora que a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, é tentar montar um time consistente para ele render também, né? Nosso... Isso, Doni. É isso que eu estou falando, ó. Nosso meio campo ali está bom e o ataque também. A gente tem que conseguir mais um meio campo ofensivo. É verdade. A gente vai continuar bem aqui na volância. Vamos pegar o Alaba. Vai, zagueiros bons. Vamos deixar o Ronaldinho confortável lá na frente. A gente tem o Rubem Dias, mas vou pegar o Fernando Hierro. Porque o Rubem Dias tem umas cartas melhores. Até o Fernando Hierro tem também, né? O outro zagueiro aqui já não foi tão bom, mas também não é tão ruim, tá? Dá para usar qualquer coisa. Tem o Vera, que é um zagueiro mais rápido. Tem 80 de ritmo. Tem 83. Mas aí tem o Tarkovski, que também é interessante. E eu vou com ele. Mano, laterais bons, Doni aí. Ah, tá bom, pô. Tem um Camavinga, mas a gente vai de Davis aqui para dar velocidade. E já na direita. Cadê aquele Frimpong bolado? Não apareceu, mas tem o Loudrup aqui. Fechou na direita também. Mano, é um goleiro bom, hein? Não veio um goleiro bom. Beleza, vou pegar o Jonathan, brasileiro. Esse eu não conheço. Vou pegar o Gulak. Amigos, se a gente conseguir um zagueiro melhor e... Opa, opa, Van Nisteloy. Eu vou confiar no Ederson. Vai, prefiro o Ederson. E agora o meu foco já não é mais fazer 93, tá? Porque a gente conseguiu o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, eu prefiro o Ederson que o Van Nisteloy. Mas se a gente conseguir um meio campo ofensivo e um zagueiro, fechou. Chave de ouro. Ó, temos um zagueiro, o Dimarco. O Dimarco faz a zaga. Aí, aí fechou lindo. Aí fechou lindo. O cruzamento sofre, mas está tudo bem. Vamos lá. Mano, é um meio campo ofensivo. E eu vou ser muito feliz. Boa. Ai, bom mate. Ela faz? Ela faz? Ela faz? Não. Ela faz o meio campo central. Mas eu vou escolher ela. Deixa eu ver o Nico Williams. Também não faz. Vamos com ela? Porque qualquer coisa a gente encaixa ela mesmo que improvisado. Pelo menos ela tem a classificação geral alta. Ih, rapaz. Ele não faz também, né? Mas a gente pode melhorar a nossa volância. Tirar o Alabá. E se o Alabá fizer a zaga, ele faz a lateral esquerda, né? Então, não. Tem que vir ainda um meio campo ofensivo. Garnacho. Uh! Meu Deus do céu. A Tática God voltou a ser a Tática God. Tem o Garnacho. Vamos pegar o Mbappé com certeza. Mano, que isso. Mano, tem que vir um meio campo ofensivo, mano. Tem que vir um meio campo ofensivo. Veio goleiro, veio zagueiro. Peguei o zagueiro. Cara, tem que vir um meio campo ofensivo, velho. Ai, não vai vir. Félix, me diz o que ele faz. Batendo tudo na trave. Vou ter que encaixar a Bommate mesmo fora de posição. Sem meio campo ofensivo. Não é possível que não vai aparecer mais nenhum meio campo ofensivo. Tony A tirou o pé nessa reta final, hein? Peguei errado sem querer, mas tudo bem. Matheus Cunha. Será que faz? Ele faz. Não é o melhor dos melhores, mas já vai dar um upgrade legal pra gente. Toma. Se aparecer outro aqui, melhor ainda. Beleza, beleza. Vamos pegar isso aqui. Cara, esse time não fez nem 91, mas tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Faltou outro meio campo ofensivo ali, responsa, mas mesmo assim o time tá bom. Laterais também mais fortes. Até a zaga não ficou tão forte assim, vai? Tá, vamos lá. Vou encaixar o Drogba de titular. Só pra gente conseguir o número máximo de entrosamento. O Mbappé entra logo em seguida. Cara, o Mbappé não faz o meio campo ofensivo, né? Não faz também. Mas numa dessa eu encaixo ele ali. A gente vê o melhor possível do time, porque o Drogba é bom também, mano. A gente já tem o máximo aqui de entrosamento. Eu vou pegar o Nye. E a gente tem o resumaço. Mano, o Ronaldinho Gaúcho não apareceu ali por causa do Pelé, mas a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, futuro craque. Eu tava sonhando a semana toda. Agora um sonho aqui, né? Juntar esse Ronaldinho Gaúcho e o melhor Messi possível. Ronaldinho Gaúcho, futuro craque e o Messi Totti. Que é o mestre e o aprendiz, né? E o Ronaldinho Gaúcho tava no auge quando o Messi estreou no Barcelona. Vocês tão ligados na história, né? É isso. Vamos tentar fazer isso também em outro dia. O cara tá com o Alisson, Gullitão, Haaland, Cruyff e o Eusebio, hein? Bom, vamos fazer a mudança. Eu vou começar botando o Mbappé por aqui. Se o Mbappé não render, eu vou trazer ele pra frente no lugar do Drogba e aí a gente bota a Itana de meio campo. Ó o Ronaldinho. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Que defesa do Alisson, mano. Ronaldinho já mostrando o seu talento ali, né? Vamos lá. Joguimba. Quem foi que fez? Olha lá dele. Foi no lateral direito, pô. Mano, ele deu uma bomba. Soltou a bomba, literalmente, no Alisson. E aí a bola explodiu e foi pro gol. Rolba limpo pra acabar com a festa. Olha bem ele. Nossa, mano. Eu odeio esse jogo, cara. Que isso, velho? Que golzinho safado, velho. Sempre tomando gol safado. Não dá. Sempre tomando golzinho safado, cara. Aí quebra, né? Aí errou. Vamos tomar o gol já. Que gol, Ederson. Não dá, mano. De novo ele vindo pela ponta. Só faz essa jogada. Tem que respirar fundo. Tem que respirar fundo. Vamos lá. Não dá pra ganhar esse jogo. Ai, nas costas. Inacreditável, mano. 3x1. Olha a Itana lá, ó. Pelé. Recebeu a Itana. Pelé. 3x2. 3x2. Calma. Botei a Itana pra ajeitar o nosso meio campo. Bola com o Ronaldinho. Bola. Empatamos. Empatamos. Parece que o time voltou a jogar futebol. 3x3. Pelézinho. O Ronaldinho cruzou a Itana. Toma. Viramos. O time encontrou seu bom futebol. 4x3. Virada linda. Jogada. Ronaldinho. O Ronaldinho jogando muito. Ai. Sem querer eu apertei o botão lá em cima e ele finalizou dessa forma, mano. Rapaz, o Ronaldo botou na frente e arrancado do Cristiano. Golaço. Ninguém parou o Cristiano. E quem não faz, leva, né? Perdi um gol. Cristiano Ronaldo tote. É falta. Aí é falta. Não tem jeito. Vamos ver se o Diz vai amarelar. Só conversou. É o Ronaldinho. Vamos ver se a gente acerta. Batida. Tirou. Bolão do Ronaldinho. Ó o Davis. Pronto. 5x4. Vambora. Ele é para ter saído o gol de falta do Ronaldinho, né? Mas tudo bem. Agora saiu. Pelézinho. Vem, Pelé. Mbappé. 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 Bateu mal. Bateu mal. Ó. Ah, não. Que isso. O Haaland passou por cima do nosso jogador. Mbappé. Cruza para trás. Vem perigo. Mbappé. Ah, golaço. Golaço. 6x4. 6x4. Para ficar mais tranquilo. Para ficar mais tranquilo. Que virada que a gente foi buscar, hein? Que virada que a gente foi buscar, hein? 6x4. Adeus para o nosso amigo. O Ronaldinho jogou muita bola. Muito bom. Aí, Mbappé também. Pelé também. E o nosso time encaixou da seguinte forma, né? Quando eu tirei o Drogba, botei o Mbappé lá na frente e trouxe a Aitana para o meio campo. O time foi muito melhor assim. Aí ficou o Ronaldinho, a Aitana e o Pelé e o Mbappé lá dando velocidade. E o Pelé ainda meteu 3 gols. O jogo foi disputado. A gente teve 13 finalizações. Ele teve 9 e a gente teve mais posse de bola também. Olha só quem foi a melhor do jogo. A Aitana. Ela entrou, fez um gol e deu duas assistências. O Ronaldinho teve uma assistência só. O Mbappé um gol e uma assistência. E o Pelé três gols. A Aitana mudou o jogo, mano. Ela salvou o nosso jogo. Porque a gente estava tomando 3x1. O time não estava tendo controle do meio campo. E aí ela entrou e resolveu nossos problemas. E ficou muito bom o time. E conseguimos testar o Ronaldinho Gaúcho. Que foi coisa linda. Agora vamos tentar fazer esse combo, né? Ronaldinho, Messi. Talvez Neymar, Ronaldinho Gaúcho também seria bem legal. Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Mbappé. Essas coisas absurdas. Vamos tentar. E é claro, caçar o 93. E agora também vai vir os novos icons aí. Que vai lançar, se eu não me engano, hoje. Saem novos icons aí, futuras estrelas. E vamos ver também qual cartinha épica vai aparecer pra gente caçar. Tamo junto e até mais.